Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a essa live, hoje eu estou aqui com o engenheiro O Alisson Cavalho, o Alisson Cavalho é engenheiro da Pimenta de Ávila, consultoria O Alisson tem muita experiência no RecRais e a gente conversou para oferecer para a turma Um mini curso de simulação de bueiros usando RecRais, simulação hidráulica de bueiros usando RecRais Ele já está na consultoria há muito tempo usando essa ferramenta e a gente vem conversando Essa possibilidade dele compartilhar esse conhecimento com todo mundo Então o Alisson, só para passar um pouquinho da biografia de Alisson O Alisson é engenheiro civil, engenheiro ambiental formado pela UFAO, pela Universidade Federal de Alagoas Ele tem mestrado em Recursos de Saneamento pelo Programa de Pós-Graduação em Recursos de Saneamento da UFAO E hoje ele é consultor da Pimenta de Ávila e atua em projetos de simulação hidráulica em barragens, bueiros, em várias obras hidráulicas E hoje ele vai passar um pouquinho dessa experiência para a gente Eu inicialmente queria agradecer a disponibilidade do Alisson Dizer que é um prazer estar com ele O Alisson foi meu aluno de mestrado, foi orientador do Alisson no trabalho de mestrado E a gente assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele Porque ele é um aluno brilhante Passou pelas disciplinas, pelo mestrado de forma brilhante Sempre o que ele faz, ele faz muito bem Sempre está motivado ao trabalho Sempre entrega muito mais do que a gente espera Então isso é muito bom de ver dos profissionais, das pessoas E é um prazer aqui estar dividindo essa live com ele Bom Alisson, você fica à vontade então para fazer sua apresentação Só passar um pouquinho da programação O Alisson vai fazer uma pequena apresentação e vai em paralelo já mostrando a aplicação prática do REC-RISE Fazendo a simulação hidráulica de burreiros Mas ele tem uma estrutura dessa live E ele vai fazer essa apresentação para a gente já em paralelo com a aplicação Então, obrigado mais uma vez, Alisson E a palavra está com você Tá, agradeço professor o convite Agradeço as palavras também, fico muito lisonjeado O primeiro contato que eu tive com o REC-RISE foi na minha graduação com o professor Roberto Que é um verdadeiro especialista E desde lá, desde a disciplina que a gente viu o REC-RISE até aqui Eu me interessei bastante pela ferramenta Aprendi bastante com o professor E hoje é um prazer voltar aqui e estar com o professor Para ensinar um pouquinho do que eu sei fazer aqui Do uso da ferramenta Primeiramente, vamos passar pela estrutura da live A gente vai ter uma contextualização da aplicação Eu preparei um caso aqui bem prático Bem próximo da realidade De aplicação para a gente modelar um bueiro Em seguida, a gente vai trabalhar com o Civil 3D Que é uma ferramenta que a gente usa bastante na consultoria A integração do Civil 3D com o REC-RISE Porque geralmente quando a gente está trabalhando com superfícies projetadas A gente está lidando direto com os projetistas E os projetistas nos enviam a superfície A gente trabalha, vê se a linha d'água, a simulação ficou boa Isso gera alteração Então é uma dinâmica muito grande E geralmente a gente precisa dessa ferramenta do Civil 3D Para aplicar junto com o REC-RISE Além disso, a gente tem um leque muito grande De material na internet Para o Civil 3D Assim, um material que esteja consolidado Essa aplicação do Civil 3D Voltada ao REC-RISE Então a intenção foi também Mostrar isso aqui para vocês Para que quem vem a utilizar a ferramenta E tem interesse em usar o Civil 3D Voltada ao REC-RISE Consiga ter esse passo a passo De uma forma mais clara Em seguida a gente vai fazer A importação dos dados Gerados pelo Civil 3D No REC-RISE E aí vai partir para os ajustes Que são necessários no modelo Implementar E aí em seguida a gente vai implementar Inserir o bueiro Onde a gente pretende Visualizar tudo o que precisa Para simular esse bueiro E em seguida Por fim a gente vai realizar As simulações das vazões de projeto E verificar a linha d'água Para fazer realmente Esse dimensionamento do bueiro Das dimensões de bueiro e etc Onde a gente vai fazer